Junto e Mixado Juntando e Mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs Muito boa noite rapaziada do Junto e Mixado Por favor me dê um retorno se agora está ok Por favor vídeo, áudio Por favor me dê aquele retorno legal Bacana, estamos com mais uma edição A segunda edição dessa semana Edição de terça-feira dia 28 de maio de 2013 Sou o Clever DJ, com muito prazer Eu e o DJ Gimitz apresentamos aí o Junto e Mixado Claro, música de qualidade na sua internet Vão acessando por favor o nosso site Sempre que puderem www.juntoemixado.com.br Notícias do mundo da música Nossos vídeos gravados Tem muita coisa legal para vocês participarem Não esqueça Junto e Mixado Sempre ao ar, segundas e terças, 21h30 Parou de picotar, está tudo ok? Pois é, vamos ver se a gente consegue reiterar o vídeo aqui Vocês estão conseguindo ver o vídeo, ok? Mandando aquele grande abraço para Sussu, para o Rodrigo, DJ Smart Juscelino, é, o Smart usando aí Vinil, fazendo as mixagens aí nas picapes Sansui, muito prazer, muita satisfação de ver você aí Legal demais Bom mesmo Bom, então, continuando aqui Abraço para Cris, DJ Alexandre Sem falar O Jordi Pingo Ari, DJ Rubinho Marcelo DJ Angel O Leandro Edson Keila Marcinho Casa cheia, muito obrigado Bruno É, o Bruno BH está aí também O Anderson DJ Lourinho Edith Muita gente aqui Muito legal mesmo, viu galera Jordano Fiquem à vontade Que vamos com mais um bloco Daqui a pouco tem muito mais DJs para você A agenda fica abaixo do vídeo É só vocês Poderem ler aí Que vão, com certeza Nos ajudar a fazer cada vez mais Esse nosso projeto crescer Ok Bom Não sei se a câmera vai funcionar aqui Tive que reiniciar Para ver se melhorava aí A situação para vocês Ok Vamos ver se conseguimos Bom Vamos deixar de conversa Vamos para o nosso início do bloco E a gente vai trocando aquela ideia legal No bate-papo Vamos lá Vocês estão no Junto E mixado Mixado Midnight, Midnight Star The color show, feel the soy, just the movie, ah Snatch and party 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 Everybody looks harder You can't be holding up the wall with your body You like to dance, take the chance It's time to play some I like the way there's a snatch in your body Snatch and party 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 Junto e mixado 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 A B A E I O Junto e Mixado A B A E I O A B A E I O A B A E I O A B A E I O A B A E I O A B A E I O A B A E I O A B A E I O A B A E I O A B A E I O A B A E I O A B A E I O Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E mixado. Se inscreva. 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 Se inscreva.